Vocês vão saber dos aboaiso, vocês vão saber, andam a brincar de ver vídeo de dança, agora vão ver Pipino Let's Go, Pipino Get a Move Pipas, 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 Pipas Pipino Let's Go, Pipino Get a Move Pipino Andamento Pipino Let's Go, Pipino Let's Go, Pipino Get a Move Pipino let's go Yes ah, yes ah, yes ah Yes ah, yes ah Yes ah, yes ah Yes ah, yes ah Pipino let's go Pipino get a move Pipino let's go Pipino get a move Pipino Mais um louco Mais um paranoico Eu sou cansado O nome dela, o nome dela P óóóóóóóóóóóóóóóóó O que que é isso? Não faz isso O que que é isso? Não faz isso Bebino, let's go Bebino, get a move Bebino, let's go Bebino, get a move Bipi no let's go Bipi no get a move Bipi no let's go Bipi no get a move Bipi no bipi Bipi no bipi Bipi no get a move Bipi no let's go Bipi no get a move Peppino Pepepepepepepepepepepepepepe Yeah